Buu! Olha eu aqui! Bom, primeiramente eu sou a Letícia Secato e seja muito bem-vindo ao meu canal, só pra não perder o costume. Então eu vou comprar! Eu vou comprar! Mas, não tá fácil. Como tudo que é novo começa na segunda-feira, comigo não foi diferente, tá gente? Apesar de hoje ser terça, eu já explico pra vocês. Quem me acompanha no canal há muito tempo, viu que uma vez eu fiz um projeto chamado Pra Viver Mais aqui no canal e foi muito legal. Eu tive um resultado em 45 dias, tipo assim, que eu nunca imaginei na minha vida que eu teria. Fora que eu aprendi um milhão de coisas, mudei a minha alimentação pra sempre. Quando eu digo pra sempre, significa que eu aprendi a comer coisas novas e saudáveis que eu gostei muito e continuei comendo. Nós estamos no finalzinho de outubro e eu decidi reiniciar minha dieta por conta do verão por alguns motivos. 1. Estou zero satisfeita com o meu corpo. 2. Estou comendo muita merda. Hoje mesmo eu tinha uma consulta com a nutricionista, mas não deu pra consulta acontecer, então a gente remarcou pra quinta-feira. Só que eu tô tão empolgada, mas tão empolgada pra começar uma vida diferente na alimentação, que eu pensei, cara, peraí, as pessoas têm tanto medo de falar, de fazer vídeo sobre vida saudável, porque pode influenciar negativamente as outras pessoas, e eu discordo totalmente, porque eu comecei uma dieta ontem, aliás, não é nem uma dieta. Eu comecei a me alimentar bem ontem e se alimentar bem não é pecado pra ninguém. Pra vocês terem noção, eu tô sem nutricionista, vou ter nutricionista a partir de quinta, mas eu acredito que o nutricionista ele tá pra te direcionar nessa fase da vida. A alimentação boa, ela tem que ser independente de nutricionista, vocês concordam? Acho que pra você começar, só precisa você querer. Eu não sou profissional da área e o que é bom pra mim, não é bom pra outra pessoa. Então, esse vídeo não é pra você fazer a mesma coisa que eu, é simplesmente pra te inspirar, porque eu fazendo o vídeo, fico muito inspirada a fazer sempre o melhor pra mostrar pra vocês, e eu tenho certeza que vocês assistindo também vão ficar inspirados. São seis e alguma coisa, seis e quarenta da manhã, e primeiro eu estou chocada de ter um movimento de carro grande, que tá até meio que dando trânsito. E segundo, eu tô indo pra academia, gente, hoje é segunda-feira. Olha a academia, gente. Tudo escuro. Aliás, olha o shopping que fica a academia. Tudo escuro. E falando sobre radicalizar, eu quero mesmo secar nesse um mês. Então, nesse um mês, eu vou fazer o que eu puder pra ter uma dieta certa. Então, eu vou dar esse primeiro mês pra dar uma desintoxicada na minha alma, e depois eu quero ter uma vida normal. O que é uma vida normal? Comer lanche todos os dias? Não, mas uma ou duas vezes no mês, eu não vejo problema nenhum nisso. Vocês estão me entendendo? Bom dia, gente. Hoje é terça-feira, são sete horas, sete e quarenta, talvez, da manhã, e eu tô indo pra academia. Ontem eu fui às seis, porque a aula do fitidense era às sete, mas hoje a Zumba começa às oito, então tá de boa. Não pensem que é fácil pra mim acordar cedo. É um desafio, viu? Eu já tomei café da manhã, eu vou mostrar pra vocês agora, e nos vemos depois. O cafézinho da manhã tá pronto. Isso aqui é água com limão, tá, gente? Eu tô em jejum, não escovei o dente, não fiz nada. Ela tá bem geladinha, então eu vou tomar essa aguinha com limão. Isso aqui é uma panqueca, que salva a vida, porque é muito boa, de aveia, com ovo e iogurte. O almocinho de hoje tá muito parecido com o de ontem, só acrescentei algumas coisas. Então aqui eu tenho frango, purê de batata baroa, brócolis, alface, banana da terra cozida, mini cenoura, e coloquei dois pedacinhos de queijo, porque eu amo comer queijo na comida. E é isso. O meu maior desafio vem agora, porque eu tenho muitas reuniões externas, e não reparei a bagunça aqui. Muitas mesmo. E acaba que, às vezes, é reunião numa padaria gostosa, ou numa cafeteria, enfim, agora mesmo, eu vou deixar pra tomar o café lá na padaria, então eu sinto cheiro de pãozinho, essas coisas, não é fácil. Mas eu ainda tô no gás, pra ser bem sincera, eu tô bem tranquila, assim. Depois eu vou conversar mais com vocês sobre algumas experiências, algumas coisas que eu notei, mas como eu vou estar em reunião, eu não vou conseguir filmar o que eu vou comer. Eu tenho uns minutinhos até que a reunião começa, então eu decidi falar pra vocês algumas sensações. Hoje é o segundo dia só, e assim, como eu já fiz isso antes, eu acho que dessa vez tá sendo mais fácil pra mim, sabe? Porque eu gosto das coisas que eu como, é óbvio que eu sinto falta, e vou sentir muita falta ainda, mas pro segundo dia tá mais tranquilo do que quando eu fiz o pra viver mais. Eu lembro que no primeiro dia que eu fiz o pra viver mais, eu tava, tipo, desesperada. Ontem eu não senti muita fome em um momento nenhum, porque eu me alimentei nos horários certinhos, então em nenhum momento eu estava faminta. Isso foi muito mais tranquilo, porque eu comi de boa, fiquei saciada, enfim, foi muito de boa. Ontem eu fiquei muito cansada, porque eu tô fazendo exercício físico pela manhã, eu faço dança, ou zumba, enfim, essas coisas aeróbicas, e depois a musculação. E eu fiquei muito cansada, porque eu acordei muito cedo, eu não sei se eu tô comendo os nutrientes errados, por conta da energia, mas eu vou ajustar isso com a nutricionista também. E daí ontem eu passei o dia inteiro meio irritada, assim, de sono mesmo, sabe? E o que aconteceu? Hoje eu me alimentei errado no sentido dos horários, então na hora da onça eu tava com muita fome. E sentir muita fome me deu vontade de comer coisa errada, mas eu não comi. Só que eu percebi que se você ficar faminto, você tende a sentir vontade de comer coisas erradas, entre aspas, né? Coisas que não estão na dieta. Gente, já são 9h36, então recapitulando, eu fui pra reunião que eu tinha, que foi 5 horas, e aí eu fiz meu lanche da tarde lá na padaria. Eu comi um pão integral na chapa e um suco de água de coco com abacaxi e hortelã, tá bem bom, por sinal. Não sei se o pão era tão integral não, mas como não tinha nada muito fitness, eu perguntei à moça da padaria, quando vem uma pessoa de academia aqui, o que que ela pede? Aí ela, ah, geralmente eles pedem esse pão aqui porque é rico em fibras, não, não. Eu falei, ok, vou querer esse pão. E aí, de lá da reunião, eu fui direto pro teatro, pra quem não sabe, eu faço teatro. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo mostrando como funciona uma aula de teatro, é só vocês deixarem aqui nos comentários. O jantar está na mesa, ou melhor, está na cama. Fiz a crepioca com dois ovos, dentro tem queijo, queijão salactose, tomate, coloquei orégano pra eu sentir gostinho de pizza, sabe, pra passar aquela vontade de coisas gordas. E aqui alfacezinho, tepirei com limão e sal. Bon appétit, tá bonito, né? Eu montei essa tabelinha com os dias e toda vez que eu me alimento direitinho, eu vou dar um X. Então, eu quero convidar vocês pra fazer essa tabela também. Eu já maquiei o dia de ontem, mas não tem problema nenhum vocês começarem do dia de hoje. Mais um dia hoje, graças a Deus, segundo dia, que parece que tem uma eternidade. Mais um dia. bom dia. Olha esse look do dia. E agora eu vou tomar meu café da manhã. Eu já estou de cinta, viu? Ó. O café da manhã de hoje tá bem diferente de outro. Eu acordei totalmente sem apetite. Então, água com limão em jejum, bem gelada. Eu coloco metade de um limão. E fiz uma vitamina de banana, aveia, leite, e meu. Estou aqui prestes a gravar vídeo. São mais ou menos três horas. Eu almocei uma hora da tarde, então eu só preciso comer às quatro. E aí eu percebi que eu não estou bebendo água, gente. A dica da vida é beba muita água, viu? Geralmente eu tomo um chazinho também de hibisco, chamar-se de hibisco com amora. Não é ruim. Eu odeio chá e não é ruim. Só que ele acabou. Eu vou comprar e mostro pra vocês, tá bom? Gravação concluída com sucesso. Agora... É isso aí. Nossa, eu tô perfeito. Olha isso aí, a base de picando. Gente, eu tentei fazer uma janta pós-treino quando eu cheguei e deu errado, né? E aí minha amiga viu uma receita low carb que é banana grelhada com queijo com alho grelhado. Tá bom? Hum! Coloquei um pouquinho de azeite pra fritar a banana, eu confesso. Bem pouquinho, assim. E eu achei que ela fosse ficar seca, mas não ficou. Bom dia! Hoje é quinta-feira, já tomei café da manhã, uma crepioca... Crepioca não, uma tapioca, um queijo e requeijão sem lactose e suco de maracujá sem açúcar, sem adoçante, com um pouquinho de mel só pra não ficar morrendo, sabe? Gente, eu tenho uma coisa pra contar pra vocês que eu esqueci de contar ontem. Eu tava chegando na academia ontem e aí o carinha que fica na entrada falou assim, quer participar do evento amanhã? Aí eu, opa, evento? que evento é esse? Ah, ele vai ter uma competição de corrida e tal, 20 minutos de corrida, o primeiro ganha a mensalidade, os outros três medalhas. Aí eu, claro que eu quero, mas tipo assim, óbvio que eu não vou ganhar, né, gente? Mas eu tô, ó, com sangue nos olhos. Almoço, picanha assada, eu não queria, sabe? Eu não queria comer carne vermelha, não, mas tô leve enjoada de frango. Palmito, cenoura e ovo cozido. Tá faltando folha aqui, muita folha. Mas enfim, por hoje é o que temos, então tá de boa. Ai, gente, são três horas, eu já tô com fome, porque eu comi muito pouco no almoço. Eu tô entrando na pior fase da vida de uma mulher. Vocês sabem o que é isso, né? Chamada TPM. Então, tipo assim, se colocasse um brigadeiro de panela aqui, agora eu comeria ele em dois minutos, cara, meu Deus, como é que pode? Ou seja, eu tô com muita vontade de comer doce, mas muita, mas muita, mas muita. Minha casa já não tem mais comida, eu tô indo no supermercado comprar coisas pra sobreviver até amanhã, porque eu preciso do cardápio. Eu vou esperar o cardápio da Nutri, como eu vou ter nutricionista, vou esperar o cardápio dela, mas não tá fácil. Gente, good news! Mandou uma mensagem pra minha nutricionista, ela falou que o chocolate amargo pode, em pequena quantidade, óbvio, ela não vai comer a barra inteira, e eu amo chocolate amargo, então eu vou comprar. Eu vou comprar! Eu vou comprar! As únicas coisas que eu comprei, assim, que eu nunca comi na minha vida, foi cacau e pó, que é a minha nutricionista indicou, pra poder fazer coisas e ficar gostosinho. Esse descontinho aqui, eu comi com a Tainá, é gostoso. Esse iogurte aqui, que eu acho que não tem gosto de nada, mas eu comprei pra comer junto com o morango. E esse negócio aqui, gente, ó, fruta seca. É a minha cara não gostar disso, sabia? Ó, damasco, tâmara e fico. Vamos ver. São 5h40, eu deveria comer um pouco mais tarde, mas como eu vou correr às 7h, eu preciso comer o máximo das 6h30, 6h20. Então eu fiz uma guacamole, deliciosa, eu amo, e vou comer com o Magic Toast, que é bem levinha. O que você fez? 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 There's no reason to prove. DJ! Mano, eu tô muito feliz, que eu não caí. A gente conseguiu. Você andou em algum momento? Não. Olha que delícia, fiz berengela assada, com tomate, queijinho e orégano. O que você fez? O que você fez? O que você fez? O que você fez? E agora, você fez algo funk. O que você fez? O que você fez? Sexta-feira, sexta-feira. Gente, o que dizer da corrida de ontem? Cara, que experiência maravilhosa, e eu não fiquei em último lugar, tá? Eu não sei qual foi a minha colocação, porque ainda não saiu. Mas foi muito legal, eu amei, amei, amei. Enfim, vamos voltar para o dia de hoje. Hoje, comeu uma tapioca no café, não mostrei, porque é a mesma de outro dia aí. e estou indo para a nutricionista agora. Cheguei aqui na Nutri, quem lembra? Da Lu. Quando a gente fez o Pra Viver Mais, que era um projeto mesmo, né, Lu? Foi a Lu e a Leilani. E agora, a Lu está de novo, provavelmente a Leilani também vai fazer comigo de novo. Mas enfim, estamos aqui discutindo sobre cardápio, depois a gente vai fazer as medidas e tudo mais, porque aí vai ficar mais fácil para me direcionar, né, Lu? Tipo, o que eu estou comendo? O que eu estou comendo não está errado, né? Não, você já tem muitas dúvidas, né? Do ponto, a alimentação que é, a dieta que você fez antes, o que a gente pode modificar durante a semana, algumas opções práticas, né? Umas dúvidas que você tem no dia a dia, novos produtos, todo mundo tem meio que isso, assim, é. E aí a gente está conversando aqui, vai montar o cardápio e cada um tem um cardápio diferente, né? Dá para as pessoas se inspirarem no mesmo que eu. É, porque cada um gosta, né? De uma coisa. Precisa de uma coisa, tem uma meta diferente. Então é isso. É. É. E aí, quem quiser marcar consulta com a Lu também, deixa seu telefone, tá bom? Sim, sim. Fala em ligar. Estou completamente manchada de bronzer. Enfim, ignorem esse bronzer. Fiquei na nutricionista até muito tarde e almocei só agora. Fiz polentinha, escondi o frango embaixo com tomate, coloquei a polenta em cima e queijo com alho grelhazdo. Grelhazdo. O que eu quero falar para vocês na real é que eu amei essa fruta seca aqui, ó, tâmara. Tem gostinho de mariola, gente. Hum, é bem gostosa mesmo. Recomendo tâmara. São quase 10 horas da noite, eu ainda estou em casa, eu vou para a casa do Lucas, mas eu estava trabalhando até agora, então eu ainda estou em casa. Quando eu não mostro o que eu estou comendo, eu estou comendo de 3 em 3 horas de lei, tá? Até porque eu sou ótima para sentir fome. Quando eu não mostro, provavelmente porque eu comi uma coisa repetida para não ficar muito enjoativa. E tudo aquilo que vocês quiserem receita, deixem nos comentários que no próximo vídeo eu faço. Mas o ponto é que eu estou prestes a entrar naqueles dias, então eu estou, tipo assim, ó, dor de cabeça, nervosa, ansiosa, precisava de um chocolate. e domingo nós temos um churrasco no sítio com a família. Show! Olha, eu não estou muito confiante não, confesso que tem cheiro de banana, coloquei banana, leite, gelo e cacau em pó. Vamos ver. Ah, não é ruim. Na receita eu tinha para colocar café solúvel também, eu não coloquei. Mas dá para beber, vai. Dá para beber sim, mas não é a vida não, mas dá para beber. Gente, sabadou. E aí, como eu estou focada, estou indo malhar, gente. Agora são duas e alguma coisa, quase três. Meu almoço, eu não mostrei porque foi o de sempre. Café da manhã foi banana, mel, aveia e morango. E como eu agordei muito tarde, eu só tomei o café e direto almocei. Almocei polenta, ovinho, cenoura. Porque eu não estou afim de comer salada hoje, não vou me doidar a cabeça também não. Mas enfim, parti o malhar, em pleno sábado. Eu não devo estar normal, estou doente. Fui, estou andando de ré porque vou cair. Ai meu Deus, coisa que eu derrubo meu computador. Cheguei da academia agora, horrorosa, e eu vou experimentar pela primeira vez essa fruta seca que figou. Estou botando muita fé não. Gente, eu estou me surpreendendo com esse negócio de fruta seca, viu? É bem docinho. Vitamina de abacate é minha favorita da vida. Tem gente que não gosta, né? Eu amo. Crepioca com a berinjela que eu fiz mais cedo. que delícia. Domingão, olha o que está aqui. Ai meu Deus, quase que a gente morreu. gente, já são, que horas são lindo? 3 e 15 da tarde ou 4? Por aí. Eu fui para o sítio da minha família e lá teve churrasco e eu me saí muito bem. Um churrasco junto com o aniversário. Então tinha bolo, docinho, tudo que vocês podem imaginar. Eu comi carne, vinagrete, não comi arroz, não comi fita de antropelho, não comi refrigerante, não comi boa, não comi docinho, mas... Comi um pão de alho inteiro. Comi pão de alho, comi cinco pedaços, ou seja, dá um pão de sal. Então hoje eu não vou marcar o xizinho no meu dia. Mas eu não acho que foi um exagero não, mas como eu não posso burlar o meu... o meu cronograma, eu não vou colocar o xizinho, mas eu estou com a consciência super de boa, porque foi super de boa mesmo. Tipo, eu não acho que você precisa morrer, nem nada do tipo. Eu queria comer pão de alho, eu comi pão de alho. E é isso aí, até agora eu só comi isso na sua casa, né? De manhã eu tomei uma vitamina de banana saudável e comi o almoço. Entre a vitamina de banana e o almoço eu comi frutas secas, que eu estou gostando. O figo muito bom, o tamar é muito bom. O damasco que é meio que sem graça. De resto, nos atualizaremos aí em breve. Gente, domingo não tem jeito. Eu não estou jacando não. Olha só que legal. Vamos ver se é bom, né? Olha só, esse Bali Burger está no iFood. Eu não ganhei, não é jabá, eu pedi mesmo, paguei por isso. É um hambúrguer funcional. o pão é de beterraba, enfim, é sem lactose, sem glúten, é maionese de biomassa. Estou com fome. Espera aí. Qual foi o sabor? O Lucas pediu de cogumelo e eu pedi normal. E a embalagem até agora parece de hambúrguer mesmo, né? É um hambúrguer funo de embalagem. Sim, vamos experimentar para ver se é bom mesmo. Se for, vai salvar a minha vida. Bom, a cara do pão não é das minhas coisas. Deixa eu ver. O meu não é assim, ou é? Eu gostei. O recheio é muito bom. O pão realmente... Parece lanche mesmo? Lembra? Lembra? É carne, é patinho mesmo, né? O pão é muito diferente. Realmente é muito diferente. Muito diferente. Mas é gostoso, né? Zero a dez com o nosso lanche. Mas isso aqui é comparando com o quê? Zero a dez. Você gostou? Cara, eu gostei. Acho que tem um... Sete e meio. Ok. Experimentar o meu. Então, galera, estamos provando aqui o lanche. E aí, amor? Pão bem diferente. Eu pedi sem cebola. Eu pedi sem cebola. E eu estou suspeitando. Não, não, deixa eu ver. Não tem cheiro de lanche. Se tiver cebola me traz. Ah, tem sim, né? Achei o recheio bem gostoso. O pão realmente é bem diferente. É, mas eu achei que ia dar a pena. Ai, o que que você... Ah, linda, mata a vontade. Pra você que não pode, mata a vontade. O pão é... Vai, tá bonito. Pô, o pão é massa. Você gostou do pão? Cara, não tem gosto de pão, né? Mas é gostoso. É, o pão é bom sozinho. É, quebra um galho, velho. Achei gostoso. Bom, eu gostei. Calma. Não dá pra comparar com... Achei gordurento, mas é gostoso. Não, é bom. Mais. Falta sabor. E é bem seco, tipo, eu tô no segundo pedaço, eu tô... E eu tô morrendo de fome aqui. Enfim, zero a dez. Sete, vai. Pô, fui melhor que você em um sete mil. Partindo do princípio que um... Vamos ver, mexer. Um lanche, eu dou dez, eu daria sete pra ele. Pô, ele não... Não, então é melhor que em outros lugares que eu provei mesmo. Tá ok, falta um saborzinho. Falta um tempero, eu acho. Eu tinha visto que vinha essa maionese de biomassa. Talvez por isso que tava seco. Mesma coisa. Mesma coisa, nada acrescentou? Ficou mais molhadinho. Mas isso aqui não é uma maionese. Pra mim é um molho. Molho sem sabor. Que não acrescentou? Deixa mais molhadinho, mais sabor, não. Tá, vou provar. Pelo amor de Deus, tô morrendo de fome. Meu namorado fez um chazinho pra mim porque, gente, eu tô numa bad vibes porque estou naqueles dias de mulher. Minha cabeça tá doendo, tô meio demente. Ele fez um chá, mas ainda não provei. Tem açúcar não, né? Tem aqui. Mel. Mel. Enfim, essa vai ser minha última revisão do domingão. Então, até amanhã. Tchau. Bom dia com vitamina de banana e uma cachorra muito crazy. Suja também. Galera, eu estou mal. Tô dodói, mas não é um dodói, nada a ver com a dieta. Lembra que ontem eu disse que eu não tava muito bem? Enfim, quando eu estou menstruada, eu passo muito mal. geralmente no primeiro e no segundo dia. É raro isso não acontecer e dessa vez não foi diferente. Então, muita dor de cabeça, enjoo, arrepio, sensação de que eu vou desmaiar. Eu tava até trabalhando agora cedo, editando esse vídeo e eu falei, caramba, eu tô no meu ápice, tipo, não consigo. E aí, eu dei uma cochilada pra ver se eu acordava um pouco melhor e eu acordei um pouco melhor. Mas ainda tô mal, sabe? Tipo, indisposta. E aí, como ontem foi um dia que eu comi muita carne, carne vermelha, hoje é um dia que eu tenho que ficar mais relax, comer coisa mais liquidazinha, essas coisas. Isso é uma dica pra quando você jaca também, tipo, aquele dia que você come coisa errada demais, no outro é legal você maneirar. Eu ia fazer uma sopinha de legumes, mas eu não estou em condições nenhuma, então eu vou tomar um shake, o mesmo que eu tomei nesses dias atrás. Minchinho da tarde, banana, canela e um pouquinho de mel. Coloquei no microondas 20 segundos porque fica quentinho. e aí mata aquela vontade de doce. Pré-treino, tapioca com ovo mexido e queijo. Coloquei um oréganozinho pra dar uma gostinha a mais e tem um cafezinho no fogo saindo pra tomar antes de malhar. Gente, tô indo pra academia, como vocês podem ver, já estou melhor, mas não tô 100%, não, então eu vou tentar correr, fazer fit dance e musculação, mas se não rolar, vou respeitar o meu corpo. Bom, gente, voltei da academia e comi banana cozida com queijo com alho e aqui se encerra a primeira semana do Dieta Vlog. Espero muito que vocês tenham gostado e quero te convidar com essa toalha na cabeça e esse robô pra fazer parte desse projeto também, pra que você mude de vida junto comigo. Se você tiver afim, é só você postar manhando ou o que você tá comendo lá no Instagram com a hashtag que tá aparecendo aqui e me marcar que com certeza eu vou lá comentar. Qualquer dúvidas que vocês tiverem, sugestões, críticas, podem deixar aqui pra essa segunda semana. Na próxima semana eu vou mostrar as minhas medidas, um novo cardápio e eu acho que a gente já vai iniciar os procedimentos estéticos também, então vai ser muito legal. Então nos vemos na segunda semana do Dieta Vlog. Se inscreve aqui no canal, comenta o que você achou dessa série e um beijo. Tchau!